Olá, bom dia pra você. A partir de hoje, o Ministério da Saúde começa a distribuir mais um lote da Pfizer com um milhão de doses. Fabricação de vacina da Fiocruz totalmente nacional começa este mês. E a Agência Brasil completa hoje 31 anos. Segunda-feira, 10 de maio, o Brasil em Dia está no ar. Agora são 8 horas da manhã, nós estamos ao vivo também pelas redes sociais da TV Brasil. Mais um lote de vacinas da Pfizer começa a ser distribuído hoje pelo Ministério da Saúde com 1 milhão 120 mil doses do imunizante. E essas doses têm público definido, como explica pra gente agora o repórter Tiago Pimenta, lá do Rio de Janeiro. Oi, Tiago, bom dia. Oi, Renata, bom dia pra você, bom dia a todos. É isso mesmo. O novo lote com as vacinas da Pfizer é destinado a pessoas com comorbidades, gestantes e puérperas, que são aquelas mulheres que tiveram bebê há menos de 45 dias. Essas vacinas vão ser usadas para aplicação na primeira dose. Todos os estados, além do Distrito Federal, vão receber os lotes da Pfizer, que foram divididos de forma proporcional e igualitária. Como a Pfizer precisa de armazenamento em baixíssimas temperaturas, a remessa vai ser entregue somente às capitais. De janeiro até hoje, mais de 75 milhões de doses de imunizantes, incluindo esse novo lote, foram distribuídos. Cerca de 47 milhões de doses já foram aplicadas. E na sexta-feira, a Fiocruz anunciou que deve começar a produzir, ainda neste mês, o IFA, a matéria-prima da vacina. A expectativa é que as primeiras doses produzidas com tecnologia 100% nacional sejam entregues em outubro. Quem explica é o vice-presidente de gestão e desenvolvimento institucional da Fiocruz. A nossa expectativa é que, no dia 15 de maio, a gente comece a produção nacional. E, lembrando, há um processo, uma trajetória regulatória. Nós vamos ter que produzir uma série de lotes de validação, acertados com os procedimentos internacionais. E, a partir daí, a gente já começa a produzir escala industrial. No entanto, esses testes que serão produzidos nessa escala deverão aguardar o registro definitivo da Anvisa. A nossa expectativa é que, em outubro, a gente já tenha a liberação para que a gente comece a entregar esses lotes que já foram produzidos de maio em diante. E, falando em vacinação, vamos ver como é que estão os números da vacinação aí no país. Vamos dar uma olhada aqui no telão? Olha, o Brasil já recebeu aí, o Ministério da Saúde já distribuiu a estados e municípios 77.936.143 doses. As doses aplicadas chegam a 46.550.142. E as pessoas que tomaram a primeira dose da vacina ultrapassam aí 31.545.426 pessoas. Os brasileiros que tomaram as duas doses ultrapassam aí 15 milhões de pessoas. E, de acordo com o governo federal, o Brasil ultrapassou o Reino Unido no número de vacinas. E é o quarto país que mais vacina no mundo, atrás de Estados Unidos, China e Índia. Lembrando que todas essas informações sobre vacinas você pode acompanhar pelo vacinômetro do governo federal, que pode ser acessado pelo site LocalizaSUS. E os hospitais da rede EBSER, que atuam de forma complementar ao Sistema Único de Saúde, têm prestado apoio importante no combate à Covid no país. Vamos ver na reportagem. Mais de 10 mil pacientes suspeitos ou confirmados de Covid-19 atendidos na rede de hospitais universitários públicos federais do país se curaram da doença e tiveram alta. A informação é da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, EBSER, vinculada ao Ministério da Educação, que administra 40 hospitais universitários federais. Quando começou a pandemia, a rede teve sua capacidade aumentada em 40%. O Ministério da Educação disponibilizou 944 vagas de enfermaria e 517 de UTI. Um ano depois, já são 1.283 leitos de enfermaria e 783 de UTI. Uma ampliação de 605 vagas. Para a médica Jéssica, que está na linha de frente, é preciso dedicação. A gente precisa de profissionais. São mais leitos que estão abrindo o tempo todo, porque mais pessoas precisam da UTI. Ter o nome da mãe e do pai na certidão de nascimento é um direito de todo brasileiro. Mas 6 milhões de pessoas não têm a paternidade registrada. Agora, uma nova lei permite que seja feito o teste de DNA do suposto pai e também dos parentes dele. Foi assim, com uma festa, um chá revelação, que a Milena, depois de muitas discussões com o pai do bebê de 7 meses, revelou o resultado do teste de DNA que confirmou a paternidade do menino. Uma brincadeira para tratar de um assunto sério, os direitos do filho. Não foi feito o DNA, confirmada a paternidade do meu filho. E até então, eu estou lutando na justiça por pensão alimentícia e pelo registro do meu filho, porque até então ele é registrado só com o meu nome. Para garantir que mais crianças tenham a paternidade reconhecida, uma nova lei permite que, em ações de investigação de paternidade, seja feito o exame de DNA não apenas no suposto pai, mas também em parentes dele. Agora, com o fortalecimento da lei, entrando esse novo artigo, o juiz também poderá determinar que o parente paterno venha até as audiências e realize o exame de DNA. A lei torna mais fácil a conquista de direitos, como pensão alimentícia ou herança. Esse é um problema grave no nosso país. Nos documentos de identificação de mais de 6 milhões de brasileiros, não constam ali o nome do pai. E esse é um direito dessas pessoas. Com 1.500 metros e investimento de mais de 150 milhões de reais, foi inaugurada na última sexta-feira, pelo presidente Jair Bolsonaro, a ponte do Abunã. A ponte em Rondônia dá acesso ao Acre, passando sobre o Rio Madeira. A expectativa é que mais de 2 mil motoristas cruzem a ponte por dia, economizando o gasto que tinham com balsas no trajeto. Abunã é um distrito com 1.600 habitantes, distante 216 quilômetros de Porto Velho, às margens do Rio Madeira. Desde que a BR-364 foi construída nos anos 60, não havia uma ponte que permitisse aos motoristas seguir viagem até o Acre. A solução? Colocar os carros numa balsa e pagar por isso. Foi um investimento de mais de 154 milhões de reais feito pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, mas que para a população do Acre e de Rondônia, certamente vale muito mais. Durante anos, a única forma de travessia entre os dois estados era uma balsa, por onde passavam motociclistas, caminhoneiros, motoristas, de forma demorada, perigosa e onerosa. Agora, pela ponte do Abunã, é possível fazer esse trajeto em menos de 5 minutos, passando aqui por 1,5 quilômetro de pista. Na inauguração da única travessia rodoviária entre o Acre e Rondônia, o presidente Bolsonaro cortou a faixa, manteve a proposta de concluir todas as obras inacabadas de governos anteriores e sugeriu que a nova ponte levasse o nome do engenheiro Francisco Tiago Modesto, que a projetou e faleceu semana passada de acidente automobilístico. Vocês deixavam por dia em torno de 100 mil reais para fazerem o traslado de um lado, de uma margem para outra. Isso acabou. Tudo que dependia de transporte para o nosso Acre vai diminuir, no mínimo 5%. A obra durou seis anos para ser concluída e a previsão é de um fluxo de 2 mil veículos por dia, sem necessidade de pagar pedágio. O que vai ser esquecido a partir de agora é aquilo lá. São as balsas, os 200, 290 reais às vezes para fazer uma travessia. Isso vai ficar no passado. E o governo federal vai modernizar a gestão de imóveis da União e ampliar a regularização fundiária em todo o país. A meta é arrecadar 110 bilhões de reais e beneficiar cerca de 400 mil pessoas. O primeiro programa é o SPU+, que vai melhorar a gestão do patrimônio imobiliário da União por meio de sessões, concessões, permutas e vendas. Com esse programa, o governo espera arrecadar 110 bilhões de reais até 2022. O segundo programa é o Regulariza Mais, para emissão de títulos e regularização fundiária de terras urbanas e rurais da União, para quem já ocupa as áreas de forma regular. Toda a base operacional do programa Regulariza Mais está assentado no sistema integrado de regularização fundiária. Para a execução das ações de demarcação, cadastramento, avaliação, venda e fiscalização de áreas do patrimônio da União, serão firmados convênios com os estados, o Distrito Federal, os municípios e a iniciativa privada. A expectativa é beneficiar 400 mil pessoas. O alcance é todo o território nacional. Os benefícios do programa Regulariza Mais é resgatar a cidadania e possibilitar o direito à moradia. A Agência Brasil comemora hoje 31 anos. No ano passado, o portal bateu recorde com quase 95 milhões de usuários. Interesse que permanece ativo este ano, onde já conta com mais de 30 milhões e 800 mil usuários. A Agência Brasil é fonte ainda de outros veículos de notícia digital, com cerca de 40 milhões de repostagens em 2021 por diversos sites. E desde a última sexta-feira, cinco capitais brasileiras começaram a receber em fase experimental o sinal de uma nova faixa de rádio FM. A frequência 87.1 vai levar as programações das rádios Nacional e MEC a mais brasileiros. A primeira transmissão radiofônica no Brasil aconteceu em 1922, há quase 100 anos. De norte a sul, as ondas do rádio acompanham o dia a dia de milhares de pessoas. E a empresa Brasil de Comunicação participa dessa memória, levando a você notícias, serviços, música e entretenimento por meio de sete emissoras. A história da rádio difusão brasileira ganhou um novo capítulo. É que as rádios Nacional FM e MEC FM iniciaram uma fase experimental. O início das transmissões aconteceu aqui na Central de Controles da EBC, em Brasília. Pelos próximos 60 dias, será possível sintonizar a 87.1 FM por aqui e também no Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte e Recife, com menor custo e uma melhor qualidade do sinal. A partir da sintonia 87.1 MHz, definida pelo Ministério das Comunicações, a programação da rádio MEC com música clássica chegará à Brasília e na frequência FM do Rio de Janeiro. E as outras três capitais receberão uma nova programação que mescla programas tradicionais das rádios Nacional e MEC. O som de FM é reconhecidamente um som de melhor qualidade. Então, a pessoa tem acesso à programação de rádio com uma qualidade melhor, mais bonita. É um som estéreo, é um som de qualidade de CD. Rádio Nacional. E as vantagens não param por aí. A ampliação da frequência FM abre espaço para outras emissoras. Com a ampliação da faixa FM em 12 MHz, teremos mais 60 canais de rádio, atendendo a uma antiga reivindicação de todo o setor de radiodifusão. E o objetivo, com a banda estendida, é chegar a todos os estados brasileiros até 2023. A gente fez uns investimentos esse ano colocando a rádio na TV, o Rádio Nacional na TV. A gente melhorou a Voz do Brasil. A gente fez investimento no estúdio, na Voz do Brasil. A gente tem ondas curtas para a Amazônia. Então, a gente continua acreditando que rádio é uma plataforma que a gente tem que investir. Faz parte dos objetivos estratégicos da EBC. Mais cidadania, né? E olha, o Brasil em Dia fica por aqui. A gente encerra essa edição com imagens do passeio de moto em homenagem ao Dia das Mães em Brasília. O presidente Jair Bolsonaro e centenas de motociclistas saíram do Palácio da Alvorada e percorreram os principais pontos turísticos da capital federal. Para você, uma ótima semana. Nos vemos amanhã. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri